Figurinha Se eu te dar perdidos, conta a ti e me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra conjetar? Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos, conta a ti e me chama Mas o idiota aqui Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É o Gruminho Quem gostou faz barulho pro Gruminho Amazão Revesti Bruninho Valeu Bruninho Muito sucesso, viu? Obrigado pelo carinho Obrigado